Presidente Prudente, os vereadores aprovaram na sessão de ontem um projeto de lei que proíbe a eutanásia em cães e gatos. Repórter Rubens Nakato está lá na Câmara e ao vivo. Tem os detalhes. Como é que vai funcionar essa lei, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o projeto de lei ainda precisa da sanção do prefeito aqui em Presidente Prudente. Os vereadores aprovaram esse projeto de lei em segunda discussão e alegaram ainda terem recebido denúncias dessa questão da prática da eutanásia. O projeto de lei, o texto é simples. Ele proíbe essa morte dos animais induzida que estejam aí com leishmaniose por todos os órgãos públicos aqui em Presidente Prudente, Canis, enfim, que sejam ligados ao município. A gente sabe que aqui na cidade também já havia um projeto de lei que permitia, que permite, no caso, o tratamento contra a leishmaniose. Só que aí dependia muito do dono, né? Se ele queria ou não fazer esse tratamento, ele podia encaminhar esses animais para a eutanásia. A partir do momento, se essa lei for sancionada e fica proibida com uma única exceção, desde que os animais estejam aí com sofrimento físico ou que a doença esteja num estágio terminal, aí sim com uma comprovação legal, né? Por um médico veterinário, esse animal pode seguir, então, para a eutanásia. A eutanásia, a gente sabe também que era uma prática muito comum, uma das únicas saídas nos animais que eram diagnosticados com a doença. Mas a grande preocupação, Casa Grande, inclusive do poder público, são com as ações na cidade para que a população adote medidas de prevenção, ou seja, eliminar os focos criadouros do mosquito palha. Geralmente, ele se prolifera, segundo a Secretaria de Saúde de Vigilância Epidemiológica, perdão, em materiais em decomposição. Então, a preocupação tem que ser essa, de eliminar o mosquito para que ele não contamine tanto os animais como também os seres humanos, que a gente sabe que a leishmaniose infecta também os humanos, viu, Casa Grande? Exatamente. Tem que cuidar de quintal, cuidar de áreas públicas que acumulem fezes de animais, que acumulem folhas em locais úminos que possam ficar em decomposição, justamente para evitar a proliferação do mosquito. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo de Prudente. Obrigado.